Bom dia, boa tarde, meu nome é Luciane Montagnoli, sou professora universitária da Universidade de Santiago e vou apresentar para vocês o trabalho de cidade educativa, saúde sexual e reprodutiva na universidade. Cabo Verde é um país estular localizado no Oceano Atlântico, formado por 10 ilhas, sendo 9 delas habitadas. A ilha de Santiago é a mais povoada onde está localizada a capital, praia e também a cidade de Assomada, sede da Universidade de Santiago. A população do país é predominantemente jovem e os hábitos sexuais reprodutivos estão em fase de amadurecimento, refletindo-se uma baixa visão ao planejamento familiar e também ao uso de preservativos. O que se reflete é em vários problemas, como por exemplo, formação de famílias monoparentais, sendo mães e avós chefes de família, gravidez da adolescência, interrupção da gravidez tanto legal quanto ilegal, desmane precoce e também infecções sexualmente transmissíveis. A Assomada é uma cidade de 10 mil habitantes, é uma cidade em processo de urbanização, com grande influência rural, é presente de vendedeiras pelas ruas da cidade, no mercado informal e amarcante. E os hábitos de vida acabam sendo influenciados muitas vezes pela prática, empírica e também em coisas populares. Questões sobre saúde sexual e reprodutivas são atendidas na atenção básica, no programa materno-infantil, PMI, e também no hospital regional. A cidade é uma universidade particular, oferece diversos cursos, dentre elas uma licenciatura em enfermagem. Observa-se que vários alunos dessa universidade já são pais e mães, alguns de um, a maioria de um filho, se sendo alunos que já têm dois filhos. Embora eles sejam jovens, dependem financeiramente da família, a presença dos alunos, dos filhos desses alunos na universidade, marca a cara em políticas marcantes, seja durante as aulas ou em atividades de estas classes. Há alunos que estiverem aqui na adolescência, a maioria das gestações não foram planejadas. De vista a essa realidade, nós optamos por investir na educação e saúde sobre sexualidade e reprodução. Então, desenvolvendo o projeto de extensão, promover esse projeto de extensão que teve qual objetivo? Promover a saúde sexual e reproductiva da comunidade universitária de saúde. As atividades foram feitas em forma de educação e saúde, realizadas com frequência de uma vez por semana, com duração de duas horas, sendo realizadas no intervalo do almoço. Para realizar essa atividade, nós tivemos sempre como base o conceito de saúde sexual da União Mundial da Saúde, tentando abranger sempre os aspectos somáticos, emocionais, intelectuais, sociais, envolvidos na sexualidade, tendo como uma influência positiva no desenvolvimento do indivíduo. Então, as atividades foram feitas num hall da universidade, onde as pessoas que passavam tinham acesso fácil a essa atividade e foram feitas em pequenos grupos e também de forma individual. Na maioria das vezes, nós apresentávamos um tema e depois, aos poucos, nós fomos tentando identificar as dúvidas e focar também em temas que poderiam estar, que cada pessoa poderia estar precisando de mais esclarecimentos. Entre esses temas foram anticoncepção, especialmente preservativos, os quais foram distribuídos em todas as sessões, tanto preservativo feminino quanto masculino, as infecções sexualmente transmissíveis, especialmente gonorréia, cílias e candidias pela predominância da população, saúde da gestante, porque nós temos gestante na universidade, especialmente pré-natal, e saúde do bebê, a amamentação. Nós observamos que muitas alunas acabam desmamando o bebê precocemente. Durante o período de um ano, de abril de 2019 a abril de 2020, nós realizamos 20 sessões, em que os alunos promotores das sessões foram 10 alunos do curso de ciência de enfermagem e participaram 115 pessoas, dentre eles 109 alunos. No início, nós observamos um grande distanciamento da população, especialmente por mostrar essa timidez, acanhamento diante do tema sexualidade, mas com o tempo, com a nossa presença contínua, e também incentivando, chamando as pessoas para participar, puxando o assunto, mostrando nossos manequins, nós fomos observando maior aproximação e interesse também em dúvidas. Como aspectos positivos, nós observamos o esclarecimento de vários temas, a maior liberdade de expressão, devido ao fato de ter sido em grupos menores, como limitação, o pouco engajamento dos alunos promotores das sessões, especialmente quanto ao preparo teórico para essas atividades, e os próximos passos pretendem realizar uma avaliação sistemática de cada atividade, de modo a poder aprimorar mais a nossa atuação. As referências são as referências otimizadas. Durante a pandemia, então, eu optei por continuar o trabalho de forma virtual, então, construí uma página no Facebook, denominada Consciência e Saúde, onde são abordados vários assuntos, dentre eles também a sexualidade. Muito obrigada.